Viemos para cá, todo mundo almoçar, hoje tem um barraco improvisado ali almoçado. E a gente veio aqui para decidir aonde vamos fazer a casa. E para quem não sabe, isso aqui é um sonho do pai, né? Há anos atrás ele teve a chácara, teve uma terra lá, teve a fazenda também lá perto de casa. E devido às circunstâncias da vida, acabou ficando sem e aí é um sonho de ter uma chacrinha para poder estar indo passar os finais de semana. Aí agora aqui, pessoal, agora aqui é o seguinte, aqui nesse negócio aqui vai ser feito uma casa. Né, dona Lucila? Mostra a mandioca. Ah, tem essa mandioca que eu plantei. Ô, Suelen Lopes, a Suelen Lopes lá, a caminhoneira, Suelen Lopes, fala para o seu pai que não é só ele que... Porque ele tem roça de mandioca, mas ele planta em grande quantidade com esses bichos. Mas aqui a dona Lúcia com o seu carniz também fizeram uma mini, mini roça de mandioca. né? Vai ter bolo de mandioca, vai ter plominho de mandioca, vai ter... o que mais, mãe, de mandioca? Vaca atolada de mandioca? Ô, conta pra vocês. É mandioca. É o mandioca, né mãe? Como que fala? O mandioca. Não. Ô, vocês já viram banheiro do tempo da... do 1900, antigamente? Vou mostrar pra vocês. Vem aqui, seu carniz. Vem aqui contar. Vem aqui contar. Vem aqui, seu carniz. Conta aqui. O seu carniz tá sem camisa, ó. Desculpa aí. Isso, o que é que conta aí? Conta pra ele. Que agora o senhor tem uma plantação de um mandioca. Tem, tem aqui. Tem trezentos mil pés de mandioca aqui. Meu? É isto colocado em um metro de chão. Mentira! Verdade. Agora... A fazenda aqui é grande. O boideita, mas o rabo fica de fora. Meu Deus! Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, só não pode pisar nas mandioca aqui, ó. Não pode pisar nas mandioca. Senão estraga. Ó, que é desroçado, ó. Ó, deu bom o negócio aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o negócio. Vocês já viram falar numa tal de patente? É um banheiro de antigamente? Temos... Uma patente. Porque... Enquanto não faz a casa, não veio a luz e tudo mais, né? Algum lugar tinha que fazer apropriado, né? Antigamente, eles faziam essas coisas, hein? Aí, ó. É isso aí, pessoal. Isso aqui, se Deus quiser, né? Mas daqui a uns meses vai estar a casa ali. E aí, vocês vão ver muito, Léo, por aqui. Porque é um lugar que a gente sonhou muito pra ter. E, né? Graças a Deus, Deus abençoou o Pai. Conseguiu. E agora a gente põe o projeto pra frente. E choveu. E vamos correr pra debaixo do barraco, porque caiu água, moçada. Bola, macinada, blá, 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 blá. Tudo no fogão de barro. Aquele fogão da Tia Tereza era... Nossa, lindo, lindo. Porque a dela rebocava com cinza, né? O chão, o fogão. Onde isso? Na roça? Na neveuzinha. Hã? Na noveira do Brilhinho. Vamos prozear aqui, Tereza. A Karina tá destruída ali, ó. Não é pra mostrar ela disso aqui, ó. Conta o que você tava fazendo, Karina. Mostrando. Ainda bem que não era com foice, né? Porque a Tereza é outra coisa. Você já se achou pra dormir de noite? Não foi outro? Não, não era com foice. Ela já foi lá e arrumou uma roçadeira já. Epa! Não é fácil também? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não doem tanto os braços, eu acho. Ai, dói as costas. Então, ó. Bota o colchão pra nós. Pera, Karina. Não é pra pôr lá, né? Meu Deus. Tamo tudo aqui no barraco do seu carro. Ó, ó. Não. Nada disso. Tamo aqui na suíte do seu carro aqui. É. Conta, Tereza, aqui pra mim. Conta pros meus inscritos do canal. Então a senhora morava na roça, no mato assim, no barraco? No barraco. Rebocado dentro de... Ó. Chão, rebocado de barro. Fogãozinho feito de barro. Coberto do rancho era de... Sapé? Sapé. Ou de folha de palmeira. Peri tempo na minha vida assim. Senta aqui na minha história. E agora na cidade, Tia Teresa? Ó a cara da Karina imaginando aqui, ó. Falando. Ai, acho que eu vou fazer um barraco desse aqui, né, tia? Eu não gosto de cidade. Eu gosto de os matos. Ó, é pra mim, ó. Tá louco do bom. Olha lá, mãe. Já arrumou uma companheira pra ficar aqui, ó. É gostoso, né, Lúcia? Sim. Se dá pra amanhã. Na casa, né, Tia Teresa? Você manda, Tia Teresa? É? Mas não precisa fazer mais casa, porque o seu barraco já tá pronto agora? Não. O fogãozinho tá ali? É. Só pra nós ficar, né, Lúcia? Mandar uma turma embora. Ah, não sei se é verdade, pai. Diz que dá pra ficar, né? Mas quem que ontem falou que não ia vir pra pousar porque não tinha luz? A Lúcia. O seu carinho queria vir ontem. Ela falou que ela não ia vir porque não tinha luz. É que eu tava pensando que não dava, né, Lúcia? É. Nossa, faz tempo que eu não vejo, não tem um do que duas vezes, hein? Ih, eu gosto. A dona Lúcia, não? Eu gosto. Tá bem-vinda. Tá bem-vinda. Não, a dona Lúcia não vem, hein? Tereza. É, né, Karine? A dona Lúcia é da... A dona Lúcia é da cidade, velho. Já contaminou? É. Já contaminou ela agora. Agora a turma foi em tudo conhecer o tamanho do terreno e voltaram tudo na chuva. Olha lá. Olha lá. Erraram o pulo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O tio foi no catavento. Catavento? Erraram o almoço. Esse é o Gabriel. Deu oi pro povo do canal, Gabriel. Olha lá! Olha lá! Tá vendo que é a câmera? Tá vendo que é a câmera? Olha aqui, pô! Não se machuca, meu irmão! Gabriel, não! Já me engano os outros vai dar chuva! Vai, não! Vai, não! Está o quebrado? Está o quebrado? Que nem eu saiba, hein? Olha aqui! Você está se molhando, menina? A avó dela estava ali, ela recolheu os pés na rede. Daí a avó dela saiu, ela jogou os pés na água.